Vou fazer três risquinhos aqui, nessa região aqui, que vai ficar bem bacana, porque é um vagão aqui que tá bem escuro, vai combinar legal com o nosso moipano. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. Vai dar um destaque legal na hora que a gente limpava o nosso silete. Olha aí, ó. Na hora que a gente limpar, vai ficar super bacana. Beleza? Agora eu fiz a marcação com a minha GTX e pra mim remover o excesso, eu vou usar um shaving da Brabos Cosméticos, que é uma marca que não abandona nunca. Graças a Deus, tá sempre fortalecendo o vulgar o reshop, e é isso aí. Vamos usar só um pouquinho aqui, e tá passando nessa região aqui onde foi feito o risco, beleza? É bom sempre dar uma massageada pra deixar ele bem espalhadinho. Decisão top com o shaving da Brabos Cosméticos. Olha aí. Olha como você está vendo, ó. 100% original, sem nenhuma maquiagem, como você está vendo aí, ó. Como vocês viram no decorrer do vídeo aí, 100% natural, entendeu? Pronto, galera, esse aí foi o corte que eu fiz no FP Trembala. Um corte 100% natural, que nem eu falei pra vocês, sem nenhuma pigmentação, nenhuma, totalmente original. Beleza? E é isso aí, rapaziada. Tá vendo aí, ó? Pra você que tá vendo esse vídeo aí, se você gostou, você deixa aquele likezão, mostro. Deixa aquele repost, marca o seu companheiro que também tem dificuldade de fazer um moicano, tem dificuldade de aprender um corte de cabelo. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto, hein? Arrombar o bichão pela voz. É nóis, hein? Era lá que crô, papai.